Começa mais uma edição do Giro de Notícias, segunda-feira, 13 de dezembro. O Ministério da Saúde divulgou ontem que o processo de recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi finalizado sem perda de informações. Todos os dados foram recuperados com sucesso, diz a nota. Para você entender o que aconteceu, na madrugada da última sexta-feira, o site do Ministério da Saúde e o aplicativo do ConectSUS, que fornece o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, foram invadidos por hackers. A página do Ministério já voltou a funcionar, mas ainda não é possível acessar os dados sobre a vacina contra a Covid-19. Vários sistemas já foram restabelecidos e a expectativa é que os outros estejam disponíveis para a população ainda nesta semana. E mudando de assunto, segundo informações do Corpo de Bombeiros da Bahia, as chuvas que têm atingido o sul do estado já afetaram cerca de 70 mil pessoas e sete mortes foram registradas e 3,7 mil estão desabrigadas. 20 municípios estão em situação de emergência e sete em avaliação. Cerca de 241 bombeiros militares atuam com o apoio de dois helicópteros no resgate de vítimas e na ajuda às comunidades afetadas, sendo que algumas estão ilhadas. Diversas cidades ainda registram alagamentos e comunidades ribeirinhas apontam para a subida do nível dos rios nas regiões do estado mais atingidas pela chuva, especialmente no extremo sul do estado. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro e o governador da Bahia, Rui Costa, sobrevoaram a região. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Regional liberou 5,8 milhões de reais para os municípios afetados. O governo federal também autorizou o emprego de tropas do Exército Brasileiro no resgate e realocação de pessoas desabrigadas pelas enchentes e inundações. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que os deputados devem votar nesta semana as inovações propostas pelo Senado ao texto da PEC dos Precatórios, mas ainda não há acordo sobre a redução de prazo de vigência do subteto desses pagamentos. A proposta prevê um limite anual para pagamento dos precatórios equivalente ao valor quitado em 2016, corrigido pela inflação do período. No texto original da Câmara, o prazo de vigência desse subteto ficou estabelecido que seria até 2036, mas o Senado reduziu esse prazo em 10 anos. De acordo com informações do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, o município identificou dois casos da variante Ômicron. As duas pessoas, uma mulher de 46 anos e outra de 20, tiveram contato com um casal de missionários vindos de Luanda, capital da Angola. As mulheres testaram positivo para a Covid-19 nos dias 8 e 9 de dezembro. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás disse que as pacientes apresentam sintomas leves, sem necessidade de internação e estão sendo monitoradas. Além disso, há ainda dois casos sob investigação, em Valparaíso de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as mudanças promovidas pelo governo federal no programa Universidade para Todos ProUni, que disponibiliza bolsas para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. A iniciativa conta com o apoio da ONG Educafro. A avaliação é que a nova regra vai dificultar o acesso da parcela mais pobre da população ao ensino superior. Outro ponto destacado é que o programa não poderia ter sido alterado por medida provisória, sem passar pelo crivo do Congresso, o que, segundo a ação, torna as mudanças inconstitucionais. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até lá!